120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo Brasil, emoção Todos ligados no mesmo refrão, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção 120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo Brasil, emoção Todos ligados no mesmo refrão, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Brasil, 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 Brasil Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção 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 Brasil, Brasil, salve a seleção